Prezados companheiros, muito bom dia prezadas companheiras, muito bom dia queridos amigos e amigas, o Tribunal de Contas da União publicou um estudo, uma análise que revela mais uma perversidade, mais uma ação criminosa, mais uma ação vergonhosa do governo Bolsonaro. E uma questão que traz um enorme prejuízo para a vida de milhões de brasileiros e brasileiras e cria um privilégio absolutamente absurdo para outro grupo que já é extremamente privilegiado que são os militares. E o que esse estudo do Tribunal de Contas demonstra gente, prestem bem atenção. Quanto da discussão do projeto da reforma da Previdência, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência precisava informar a Câmara, o Senado, sobre as previsões de despesas que permitem você fazer uma análise, uma projeção daquilo que vai acontecer no país nos próximos 20 anos. Quanto que o país vai gastar de previdência, de aposentadoria, de pensão, para que você possa fazer uma análise, um cálculo, que possa subsidiar de forma transparente e objetiva a votação de um projeto como esse, um projeto que trata da previdência, da aposentadoria, da pensão, de milhões de pessoas em todo o Brasil. O que que o Tribunal de Contas concluiu? O que que o Tribunal de Contas descobriu? Vejam vocês a que ponto nós chegamos. Vejam vocês a que ponto nós chegamos. O Tribunal de Contas descobriu que, quando o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, apresentou os estudos sobre as despesas atuais e futuras com a previdência dos civis, das pessoas do regime geral, do INSS e dos servidores públicos civis, eles fizeram um cálculo aumentando, aumentando de forma errada, por gosto, a previsão das despesas. Mas, quando eles elaboraram o cálculo sobre a previsão das despesas com aposentadoria e pensão dos militares, dos seus dependentes, eles erraram o cálculo para menos. Ou seja, eles mentiram, mentiram para justificar o corte das aposentadorias e pensões dos servidores civis, dos seus dependentes, e mentiram com relação aos militares, para esconder da sociedade o verdadeiro rombo, que a chamada previdência dos militares provoca nas contas públicas. As aposentadorias, as pensões, o acúmulo das pensões, a situação vergonhosa que envolve as diversas situações que envolvem as chamadas filhas solteiras, viúvas solteiras, netas solteiras dos militares. Então, o Tribunal de Contas descobriu que a votação na reforma da previdência ocorreu em meio a uma fraude de informações falsas. Em meio a uma fraude de projeções em denúncios falsos. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Porque nós estamos falando aqui sobre a vida de milhões de pessoas que vão se aposentar com um valor menor, que vão ter uma pensão menor. Nós estamos falando de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que cada vez têm mais dificuldade em poder um dia acessar uma aposentadoria pelo INSS ou pelo regime geral. E tudo isso, toda essa potança, vamos dizer assim, toda essa economia que a União fará tirando dinheiro dos trabalhadores e trabalhadoras do regime geral, vai ser utilizada para pagar um benefício maior para os militares, para os familiares dos militares e para os dependentes dos militares. Eu vou dizer para vocês que eu acho uma coisa vergonhosa, isso me causa uma revolta, isso me causa uma indignação. O governo Bolsonaro, de forma descarada, resolveu criar no Brasil uma casta de pessoas privilegiadas e oferecer para elas todo tipo de privilégio, todo tipo de benefício, em detrimento de retirar direitos, de retirar benefícios de uma grande maioria. Então os trabalhadores e trabalhadoras que se aposentam com salário mínimo vão ganhar menos. Os servidores civis que ganham menos vão se aposentar com menos. As pensionistas vão se aposentar com menos. Tudo isso para ajudar a União a poder pagar um salário melhor, um salário absurdo para os militares, para as viúvas, os militares que vão para a reforma. O governo Bolsonaro é a expressão dessa injustiça. É por isso que esses setores apoiam tanto o Bolsonaro. Agora, recentemente, há poucos dias atrás, eles mudaram uma orientação, mudaram uma interpretação da lei. Aliás, é uma coisa absurda, porque a Constituição Federal é muito clara. A Constituição Federal diz que ninguém poderá receber um salário maior do que o do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é R$ 39 mil. Nenhum servidor militar, nenhum servidor civil, ninguém no Brasil pode, no serviço público, em tese, receber mais do que o ministro do STF. Aí eles criam um conjunto de penduricalhos, de vantagens, criam um conjunto de benefícios vergonhosos para esses setores que já são privilegiados. Mas, com relação aos militares, eles escancararam. Eles criaram agora uma norma que permite que os militares que estão no governo do Bolsonaro, que esses generais que estão no governo do Bolsonaro, eles possam acumular a gratificação que eles recebem para exercer o cargo de confiança no governo com o valor do seu salário, do seu consul nas Forças Armadas. Então, mais uma vez, se criou no Brasil uma casta. Mais uma vez, se criou no Brasil um privilégio. Quer dizer, o único setor, o único segmento que tem direito a acumular vencimentos para além daquilo que a Constituição estabelece, são os militares. entre eles e o próprio Bolsonaro. Entre eles e o próprio Bolsonaro. Então, tudo isso são medidas que o Bolsonaro vai adotando, não só para criar privilégios, mas para fidelizar, para fidelizar a relação desses setores e desses segmentos com o seu governo. Afinal de contas, os salários praticamente foram dobrados durante o governo do Bolsonaro e foram estendidos uma série de benefícios previdenciários, uma série de possibilidades de acumulação de vantagens, de gratificações e de funções. E isso faz com que esse segmento, que não tem nenhuma visão estratégica com o país, que não tem nenhuma nossa soberania, que esses setores vá cada vez mais ver a sua própria dignidade em troca do apoio a esse governo. Governo corrupto, governo entreguista, governo envolvido com crime organizado, governo envolvido com milícias. Mas, de uma meia dúzia de vinténs, de uma meia dúzia de moedas, vendem a sua própria dignidade. Então, é lamentável. A gente vê as forças armadas do país reduzidas a isso que elas foram reduzidas. Uma linha auxiliar da milícia. Tinha uma época que a gente dizia que as polícias militares eram forças auxiliares ao exército. Bolsonaro transformou o exército em forças auxiliar das milícias. Força auxiliar das forças armadas. Que ponto chegaram, né? Eu me lembro sempre de dizer, não, mas polícias militares são forças auxiliares das forças armadas. Hoje, as forças armadas foram transformadas em forças auxiliares das milícias. Que ponto nós chegamos, gente, né? Que vergonha é isso para o Estado brasileiro, que vergonha é isso para o nosso país. Que é comandante em chefe das forças armadas, uma figura que devia estar na cadeia. Envolvido com todo o esquema de crime organizado, ele e os filhos do Rio de Janeiro. E imaginar que essa figura nefasta hoje ocupa o cargo, uma função de presidente da República, de chefe de Estado, que confere a ele a prerrogativa de ser o comandante em chefe das forças armadas. Realmente é vergonhoso. É vergonhoso. E por isso não tem outra coisa a nós fazer, não tem outra coisa para dizer que não seja fora Bolsonaro, né? Coloque a hashtag aí, fora Bolsonaro, 29J. Coloque a hashtag aí, fora Bolsonaro, 29J. Vamos fortalecer a nossa luta, fortalecer a nossa mobilização. Coloque a hashtag aí, fora Bolsonaro, 29J. Abraço.